Uma dessa, né? Eu espero que você não se arrependa, que você agora esteja feliz. E é isso, se você está feliz, então é o que vale, né? Porque o que importa é ser feliz. Quero que você saiba que da minha parte está tudo zerado. Eu amo você. Eu espero que você...